Então, galera, pra começar, vamos olhar sobre as novas opções de customização que foram liberadas no patch 9.2.5 do Dark Ranger e do Dark Fire. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa aqui que é muito importante. Como é que você libera essas novas opções de customização? O jogador vai ter que ir para Oribos e lá ele vai encontrar a Karya ao lado do Bovar que vai dar uma quest. Que vai enviar o jogador para Tearsfall Glades, para Lorda Eron, em que o jogador vai ter que ajudar os renegados a limpar a praga da Cidade Baixa para que eles possam voltar ao seu lar. O jogador vai ter que fazer uma sequência de quest, vai ajudar lá, vai voltar para Shalens para completar a quest e no final a gente consegue liberar parte de Lorda Eron da praga do flagelo, beleza? Mas então, quando o jogador completa essa quest, ele vai receber uma conquista e é essa conquista que vai liberar as opções de customização. O jogador, ele completa a conquista no final, quando ele fala com a Karya, na sala do Tron de Lorda Eron. Falou com a Karya, completou a quest, viu-se o The Magic, ele recebe essa conquista. E a conquista libera duas coisas. A armadura de Transmog e a opção de customização, beleza? A armadura de Transmog é do Dark Ranger e a opção de customização é do Dark Fire. Qual que é a diferença? Dark Ranger são os elfos que ajudaram as Sylvanas. Elfos não necessariamente mortos vivos, porque pela própria história, os elfos, até vivos, os elfos noturnos, que usam as sombras para atacar os seus inimigos, para defender o seu povo, são chamados Dark Ranger. Basicamente, são caçadores sombrios. Caçadores que usam as sombras para derrotar os seus inimigos. No World of Warcraft, dá a entender que ele chama de Dark Ranger apenas aqueles elfos que morreram e voltaram à vida e serviram a Sylvanas, beleza? Então, nesse momento, Dark Ranger são elfos que morreram e voltaram para serviram a Sylvanas. Dark Ranger é a classe. Então, o jogador vai ter uma opção, um set de Transmogs, Dark Ranger, que eu já mostro para vocês. E tem o Dark Fallen. O que é o Dark Fallen? Dark Fallen é uma sub-raça de elfos que basicamente são os elfos que morreram e voltaram como mortos vivos. Ok? Então, qualquer elfo que morre e volta como morto vivo é chamado Dark Fallen. Isso é, humano que morre e volta é renegado, elfo que morre e volta é Dark Fallen. Tanto elfo noturno como elfo sangrendo, beleza? Então, elfo morreu, voltou à vida é Dark Fallen, tá? Primeiro, deixa eu mostrar a opção de customização do Dark Fallen que você consegue ao completar a conquista, tá? Basicamente, são duas opções só de customização, que são a cor da pele, uma cor de pele cinza, de morto vivo, e a cor dos olhos vermelhos, tá? Então, cor dos olhos azuis, raelfos, cor dos olhos vermelhos, Dark Fallen, beleza? Codex, eu posso ser cor vermelha em uma pele escura? Não. Só pode, se você colocar os olhos vermelhos, a sua pele muda automaticamente porque é uma sub-raça. Por quê? Há algum tempo, a Blizzard, ela tem colocado as sub-raças, em vez de lançar como uma raça aliada ou uma raça no jogo, ela coloca uma customização de uma raça que já existe. Então, em vez de lançar o Troll da Floresta, o Gurubashi, ela lança uma customização do Troll que pode ter uma pele verde. O que é um Troll de pele verde? É um Troll da Floresta, ok? Em vez de lançar um Troll da Gelo, um Dracari, ela lança um Troll que tem uma pele branca. Troll de pele branca é Dracari, beleza? Então, aqui é a mesma coisa, em vez de lançar o Raelfo, ela colocou o Elfo Sangrento com o olho azul, que é um Raelfo. A mesma coisa, se você escolher pele cinza ou olhos vermelhos, automaticamente você é um Dark Fallen, tá? Então, tá aqui, Elfo Sangrento, Dark Fallen. Posso ser de outra sub-raça de Elfo? Pode, por quê? Se você for Elfo Noturno, você também vai poder ser um Dark Fallen, cor dos olhos vermelhos. Tá vendo que a cor dos olhos mudou, mas também a pele também mudou para cinza, automaticamente mudou para vermelho, você vira Dark Fallen. Pode, mas por que o Elfo Noturno também pode ser Dark Fallen? Porque, teoricamente, todo Dark Fallen são os Elfos que foram mortos pelo flagelo. Assim como os Elfos High Elf foram mortos pelo flagelo no Warcraft 3, nós também temos Elfos Noturnos que foram mortos pelo flagelo no Roughly Skinny, então eles podem voltar como Dark Fallen, beleza? Então, tá aqui, Dark Fallen, Elfo, olhos vermelhos, cor dos olhos vermelhos e pele cinza, então Elfo Sangrento e Elfo Noturno pode ser Dark Fallen. E o Void Elfo? O Void Elfo não é o Elfo Sangrento. Que desceu e seguiu o Void, ele também pode ser Dark Fallen. Então, olha a diferença como é que os olhos dos Elfos Sangrentos e dos Void Elfos são muito mais simples do que os Elfos Noturnos. Por quê? Porque os Elfos Noturnos já tiveram a melhoria de customização e os Elfos Sangrentos não tiveram. Tá vendo a diferença? É absurdo como é que é muito mais feito como Elfo Noturno, muito mais bem feito como Elfo Noturno, do que como Void Elf ou Elfo Sangrento. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um Dark Fallen. Cor dos olhos, Dark Fallen, tá? Codex, e o Elf de Suramar? O Elf de Suramar não. O Elf de Suramar só tem duas opções de olhos. Por quê? Primeiro porque ele não foi bem customizado ainda, ele tem pouquíssimas opções de customização. Ele é bem simples de customização comparado aos outros. E porque, teoricamente, os Elf de Suramar, eles só entraram no jogo em Legion, então eles não puderam ser mortos pelo Flagelo e depois voltar como um Dark Fallen. Então, Dark Fallen são Elfos Sangrentos, Elfos Noturnos e Void Elfos podem ser Dark Fallens. Cor dos olhos, é só você mudar para vermelho que você vira um Dark Fallen. Beleza? Agora, Codex, e a sua outra opção que você falou pra gente, como é que esse Transmog que você ganha se você for pra você virar um Dark End? Esse Transmog só pode ser utilizado por caçadores, ok? Só pode ser utilizado por caçadores, beleza? Então, você completou a conquista, automaticamente você vai ganhar o 7 Transmog que vai aparecer na sua aba de aparências e você vai poder ir para um NPC que cria, que muda a sua aparência pra você poder usar essa aparência do Dark End, tá bom? Então, ah, é uma subclasse, é uma nova raça? Não, é só uma 7 de Transmog, é só um conjunto de armadura que muda a aparência do jogador, beleza? Então você tem 7 de Transmog, conjunto de armadura de Dark Ranger e tem a opção de customização do Dark Fallen, ok? Agora, o que que nós também temos no patch 9.2.5? Nós temos a Cinematic da Tirante com a Rainha Invernal, que particularmente foi uma das que eu mais gostei desse patch, achei bem interessante. Vamos dar uma olhada e depois vamos dar uma analisada. O que que a Cinematic traz, o que que ela quer dizer sobre a possível nova casa, possível nova capital dos Elfos Noturnos, a partir de agora, dentro de World of Warcraft? Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha pra deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que tiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com o desconexo. E, além de tudo isso, ainda otimila o seu computador pra aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá pra Europa, que reduz a latência. Mais ainda, pros servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Você veio para o meu raio em busca de justiça. Você encontrou isso? Eu vim aqui procurando vencedor. Mas dentro dessas rovas, e pela luz da Elune, eu encontrei algo que eu perguntei perdão. Esperança. E graças a essa escolha, uma casada de bonde, uma casada de bonde, uma casada de descanso, foi terminada. Essa teia foi nascida de descanso. Agora vai se tornar um vaso de descanso. Esses sonhos foram salvados da escuridão da Elune. Esses sonhos foram salvados da escuridão da Elune. Esses sonhos foram salvados da escuridão da Ardenweald. Eles foram escolheram, em vez de, para se tornar parte de um novo começo para seus irmãos. E em vez de, para se tornar parte de um novo começo para seus irmãos e o nosso trabalho. Essa árvore envolve o ciclo de morte e de vida. Eu ofereço a você, Tauron da Whisperwind. May isso trazer para a sua gente felicidade e paz. Em nome de todos os caldórios, eu te agradeço, Andu Falador. Essa cinemática para mim é bem melhor, bem mais interessante e faz sentido. Até porque, por que essa cinemática faz sentido? Porque é uma conclusão da história desde BFA até agora. Ela tem início, meio e fim. Ela faz sentido. É toda uma história que foi construída. Foi bem construída? Não, não foi bem construída. Mas ela faz muito mais sentido do que a cinemática do Anduin. A cinemática do Anduin, para mim, não faz o menor sentido. Não faz mais sentido, não. Não é isso. É ruim. Principalmente por causa da maneira como eles tratam do Anduin. Essa aqui não. Essa aqui faz todo sentido. Desde o BFA, da perda de Tel-Drasil, a gente tem aqui meio que... Não é exatamente a conclusão, né? Mas é... O que aconteceu? A rainha invernal pegou uma semente e a alma dos elfos noturnos, que foram mortos pela Silvanza e Tel-Drasil, foram salvos pela tirante, estavam lá em Ardena. A rainha invernal deu um lar para eles em Ardena, para que eles pudessem passar a eternidade. Só que eles decidiram usar a sua energia, a sua força, a sua alma, para quê? Para dar um novo futuro para o seu povo. Então, eles decidiram imbuir essa semente com a sua própria energia, para que essa semente fosse usada para criar uma nova casa para os elfos noturnos. Então, essa semente deve ser usada para criar uma nova Tel-Drasil, para criar uma nova árvore da vida, que os elfos possam viver a sua eternidade. É uma nova casa para os elfos. Essa cinemétrica eu gostei bastante, faz muito sentido, está bem legal. Essa cinemétrica eu gostei. A Danduin, não. Essa cinemétrica faz todo sentido, ela está bem legal. Por quê? Mais uma vez, ela foi toda construída, ela foi toda feita.